Força Aérea 01, pronto para a decolagem. Estamos aqui no aeroporto de Congonhas, entregando a reforma da pista de pouso. É pela segunda vez que nós estamos fazendo uma camada por hora de atriz, e as duas vezes no governo Bolsonaro. Quem vai estrear a pista é o avião do presidente. A Força Aérea Brasileira tem a honra de autorizar a decolagem do Força Aérea 01, após uma importante obra de pavimento recém-naugurada. Mais uma importante melhoria para o Brasil. Aqui fizemos a fresagem do pavimento original, recompusemos todo o pavimento, e fizemos a camada por hora de atriz, que é uma camada que vai proporcionar segurança, vai proporcionar aderência entre o pneu das aeronaves e a pista. Vai absorver a água, vai evitar que fique aqueles filmes, que tenha água para a planagem. Então é segurança, foi um investimento bem segurança. Recompõe com outros investimentos que nós estamos fazendo para melhorar a prestação de serviço para o usuário aqui em Congonhas. É o governo Bolsonaro fazendo a provisão da infraestrutura no nosso Brasil. A Força Aérea Brasileira